Todas você quer pegar, escolhe agora, rápido Escolhe agora, rápido Fala minha rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo desse vídeo do canal Hoje parte da T-Choice, show do Sidoca, Luanda B.S., Junior P.K. e MC Laranjinha Muita gente, tem aquele outro também, como é que chama? Esqueceram o nome dos caras Hoje é um evento totalmente family friendly Evento pra família brasileira, a galera já começa a encostar E a pergunta que fica é, pode ter cantada? Pode não ter cantada? Eu não sei, menor de 17, pode beijar na boca? Fala Pode não Pode, porém aqui no canal não pode Vem me enfrenta, vem cá, você é quem? Mania Mania de onde? Belo Horizonte Belo Horizonte mesmo, né? Fala aí sua idade 14 14 anos, T-Choice, já tem dois anos que não tem, negócio de pandemia Você tava esperando a T-Choice Primeira vez que eu venho aí Primeira vez? É Porque é porque quando a última T-Choice você tinha 12 anos Não, é porque eu não tinha dinheiro mesmo Que que é isso, gente? E hoje, quem bancou sua vinda? Minha mãe Um beijo pra sua mãe, você agradeceu? Um beijo, mãe, obrigado por ter deixado eu vim, tá muito bom O que que você teve que fazer pra ganhar esse dinheiro do ingresso? Teve que lavar vasilha? Vendeu o guarda-roupa Cause you are, you are the reason why I'm stuck Hangin' on Ô, pai, beijo, viu? Te amo E aí, só o governo E aí, MC também, viu? Obrigado MC, vem cá, peraí Tem música de trabalho? Isso é MC, né? Vem Canta a música, vai E o jacaré tá debaixo do coqueirinho Beijoso, pisa-fogo Porque não gostar, gente O salpa-tropa do 7LC aí É nóis, tamo junto Como é que é o negócio? Vem cá Ela tava cantando ali Peraí, agora você segura seu B.O. aí Ela tava cantando Essa música já existe? Já existe Tá, mas essa música já existe? Já existe Não é dela? Não é dela É nóis, eu não agio Plagiando? Plagiando Fala alguma coisa pra quem plagia Você copia mesmo, né, gente? Odei, não odei Essa música existe ou não? Não sei, eu fiz Ela falou o que fez Uma coisa, eu te vi aí com Aliança aí O que que tá acontecendo? Ah, não É de 15 anos Mas você já tem 15 anos? Não, agora eu já tenho 17 17, né O seu último ano de The Choice Tá sabendo? Ano que vem a gente é pra uns Mas assim, né Vai ter que ir pro bailão da vida, né Graças a Deus E na boate você é quem? Dança até o chão? Não dança? Como é que é? Vai, depende, né Essa aí vai até o chão, não? Essa eu já beijei Já fui até no chão Hoje? É, graças Não, mas sua mãe tá assistindo Oi, mãe, eu beijo Fala dela, mãe Eu beijei alguém Ô, mãe, eu beijei na boca Tranquilo? Ah, minha mãe é suave, eu acho Family Friend, então, né Se sua mãe tivesse aqui Ela beijaria alguém? Ah, beijaria Minha mãe terminou tem dois dias Tá precisando de alguém? A minha mãe é a Beatriz Beatriz do Santos Ela tá precisando de um amor É, depois eu vou botar aqui embaixo O número de telefone dela Ela é muito bonita Alô, Beatriz Hoje nós vamos arrumar um crush pra você Ah, isso aí É isso, vem você Quem é você? Fala Virgínia Virgínia de onde? Sou de Brumadinho Todo trajado de lacoste O que é que você achou? Ah, eu achei muito estiloso, assim Bem cria, né Bem o quê? Cria Não, explica pro meu pessoal Que eles não sabem o que é isso, não Ó, cria é tipo assim Aquele menino que fica todo de lacoste De bonézinho de lado, assim É cria Esse é o cria? É, esse é o cria Mas tá tudo certo? Tá tudo certo Quer mandar um beijo pra alguém? Quero Quero mandar um beijo pro meu namorado Que ele deixou eu vir Tem que deixar nada não Mas eu deixo Como é que é? É mentira É mentira É mentira Aí que é o problema É, tá fazendo em cima de mim ele Seu namorado tá sabendo? Tá, mas falei pra ele Ela namora, viu? Que peninha Se ela não namorasse, você pegaria? Quais, é? Tá dando mole aquelas coisas, né Ela falou que se a cantada for boa Quando ela estiver solteira, ela vai pensar Olha nos olhos dela e faça uma cantada Seu momento Não namora, namora não, velho Não, mas isso é quando ela ficar solteira Não, então arruma solteira, então Pelo amor de Deus Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira? Vem, vem Como é que é que você gritou? Aoba Aoba quer dizer o quê? Mineiro Mineiro, tá bom Você conhece esse rapaz? Não Conhece essa moça? Nunca vi na vida Nunca viu, né? Gostaria de ver Ah, claro Tá certo Calma aí, é pra eu ficar com ele? Não, lógico que não Amizade, né? Amizade, amizade Amizade, você tem comigo O seguinte É um cara bonito? Sim Em outra ocasião, pegaria ele? Provavelmente Provavelmente, né? Provavelmente, mas a minha amiga já pegou ele Não solta a larica Você já pegou ele? Peguei Vem cá, mulher Você já pegou? Acabei de pegar Ela acabou de te pegar? Pai, mano Qual das duas você quer pegar? Escolhe agora, rápido Escolhe agora, rápido Vou pegar o que eu não peguei Ele é espertinho, né? Vou ali pegar seu amigo, então Vem, vem, vem cá É o seguinte A primeira coisa que eu vou falar É que aqui é uma matinê Que só pode entrar menor Dezoito anos Dezessete anos Deixa eu perguntar pro meu diretor ali Se você tem dezessete anos mesmo Ele falou que tem dezessete anos Deve ter uns trinta e cinco Com a cara de acabada Dezessete com carinha de trinta e cinco Ok? Ah, o que isso, cara Vai, vamos lá Seguinte Fala Sou lá da tropa da 21 Aproveita que você chegou do nada Assim, sem ser convidado Passa a cantada nele Não, não Não, não Não, não Não, não Eu posso dar um selinho? Quem que eu quiser? O Aéreo e mim? Você é quem? Fala seu nome Eu sou o Breno Augusto Breno Augusto De onde? Itatiaio Sul Itatiaio Sul Cadê ela? Vem você, vem Vem você, vem você Fala seu nome Helena Helena de quem? Helena Medeiros Como é que é o negócio? Queria beijar ela Queria, mas não vai, né? É, Helena, né? Itatiaio Sul Oi? De onde você veio? Quando? De onde que você é? Ah, tá, de BH mesmo BH mesmo, né? Hoje, por exemplo, você ainda não teve ninguém, né? Não Pelo amor de Deus, né? Gostou da moça? Rapaz é um rapaz legal? Bonitinho, né? É o seguinte Agora sim, vou falar com quem? Claro Toda de presidiária hoje, é isso? Uai Tanta gente não é, né? Hoje eu quero saber, vou perguntar, porque ninguém vai entender Como é que tá o seu placar hoje aí? É que é? Você viu isso aí? Eu Tem alguém aqui que você achou legal assim, bonitinho? Opa, já chegou aqui Vem cá, vem cá, vem cá Você vai passar uma cantada pra moça Se a cantada for legal Quem sabe, né? Ela deixa você Quem sabe? Aí o problema já é seu, você não sabe Você vai passar a cantada mesmo? Tá pronto pra passar a sua cantada? Diretamente de Vendanova Qual que é o seu nome? Carlos Diretamente de Vendanova Carlos vai passar uma cantada, vai Pega na mão da morena Faça a sua cantada Gata Me chama de foguete que eu te levo até as estrelas Rui Horrível Péssima Horrorosa Um selinho só Não, peraí, peraí, peraí Aí, aí, você tá trabalhando A cantada foi muito ruim, ó A cantada foi muito ruim Fecha, fecha Eu acho que você deveria dar um selinho no amigo dele Fecha, fecha Pra ele aprender Fecha, fecha Fecha Ele passou uma cantada nela A cantada foi ruim Péssima E pra ele aprender a passar uma cantada direito É você que vai ganhar o selinho, beleza? Porque você é, você é, você é, the reason why my heart is still above water Eu ganhei o selinho esse cantada? Dá um selinho nele, então Não, não, então não Friendly Friendly Uma lágrima só eu te levo agora Eu vim só pra ver ele, praticamente Se toque de eu Você é o amor da minha vida Eu pintei minha unha em homenagem a você Oh, clean!